Pessoal, bom dia aqui Uma caixa d'água que eu estou fazendo aqui Botei todas essas telas Botei essa tela todinha aqui Na parede Descendo junto com o piso Sobe na outra parede também Essa caixa aqui A capacidade d'água dela é de 28 mil litros de água Isso aqui é para uma churrascaria Abastecer uma churrascaria E também uma casa também Vai ser feito aqui Três vigas aqui Nesses pilares aqui Por causa de Que o rapaz não está querendo botar manta A gente vai fazer o reboco dela Vai pôr água nela E vai fazer um teste Se não der vazamento Se não der vazamento Aí a gente é que faz a laje dela Tampando em cima Mas primeiro vai fazer três vigas Aqui desses pilares aqui De um para o outro Com o tempo depois É que a gente faz a Bota a cobertura dela com laje Tampando em cima É que a gente faz a Bota a cobertura dela com a